Opa! Vamos falar agora de uma peça que estava há quanto tempo? 25 anos ela é montada em São Paulo? 25 anos. 25 anos. Desde 1991. Todo ano, infalivelmente, ela entra em cartaz. Todo ano. Sempre nesse período de novembro, entre novembro e dezembro, às segundas-feiras. A Thaís está participando pela primeira vez. Pela primeira vez. E você? Eu pela vigésima quinta. Dessa vez eu não estou no palco. Eu participei os dez primeiros anos no palco, de 1991 a 2001. E de lá para cá eu participo como um colaborador. Eu ajudo desde a fase de testes, quando a turma vai ser montada. E faço a direção dos coros, principalmente. Porque o noturno tem muitas músicas em três vozes. As músicas são todas do Osório Montenegro? Não, nem todas. A maioria dele, mas ele pescou algumas coisas. Tem até Prince na trilha do noturno, para você ter uma ideia. Tem uma mistura. Isso vai se modificando com o passar dos anos ou não? Não. A trilha sempre foi a mesma. Em 97 entraram duas músicas novas, que foi quando a gente lançou o CD, que na verdade foi uma gravação independente. E nessa época o Oswaldo resolveu colocar duas outras músicas, que é o Espelho das Águas e o Cristal, que eram músicas que não faziam parte da peça ainda. E hoje são duas cenas fixas. Legal. O Tchelo Palma, que a gente está conversando, estão 25 anos de noturno. E a Thaís Xavier, primeiro ano de noturno. Primeiro ano. O que foi essa? Você viu o espetáculo, ficou apaixonado, como é que foi? Pois é. Eu assisti em 2000 pela primeira vez, fiquei encantada, virei fã. E eu ia todo ano assistir. E eles sempre, antes de iniciar a peça, eles contam para o público o projeto, que isso, o processo, que todo mundo pode participar. Aí você ficava com aquela... E eu ficava, é, ficava mexida e tal. Eu tinha 18 anos na época, hoje eu estou com 33. Eu falei, gente, ou é agora ou não vou fazer mais. E aí eu resolvi fazer, eu achava que seria algo difícil e muito pelo contrário, é um teste muito sossegado. E para mim está sendo a realização de um sonho, porque eu nunca, eu não tinha experiência... Acalentado ao longo de 15 anos. Pois é. Eu não tinha experiência com teatro, né? A gente não tinha subido no palco para cantar, para dançar, mas teatro ainda não. E é, nossa, maravilhoso. Agora, a peça trata os seres da noite paulistana, vamos dizer assim. É, é basicamente isso. É uma peça de esquetes, né? Ela não tem um roteiro como esse, enfim. E ele é uma peça que aborda as várias facetas da noite e dos seres noturnos. A fauna noturna. A fauna noturna. Então tem desde a solidão da noite. Que a Thaís, aliás, conhece muito bem. Isso, tem a paixinha. Todos nós, né? É basicamente falar, assim, eu gosto mais da noite do que do dia. A noite tem esse encanto. É, a noite tem esse encanto. Então fala daquelas pessoas que não se encaixam naquele momento supermercado, trânsito. Tem um texto que diz, pelo amor de Deus, só me abandona de noite. Se quiser viajar sem mim, se ficar louca por outra pessoa, ou até se quiser visitar sua família e não me levar, vai de noite. Nunca, mas nunca mesmo me deixe de dia. Então acho que isso é meio que um fio condutor, esse sentimento, assim, da peça. E mostra de tudo, né? Desde aquele momento da paixão, o momento da farra, o momento da solidão, o momento da sensualidade, da religiosidade, do encontro com alguma coisa superior. E sempre à noite, né? Sempre buscando esse momento. Então são esquetes, interminhados por músicas, muita música, né? Sim, tem sempre uma cena, começa um... Tem uma cena bastante impactante, que a gente chama de foto inicial, que é uma cena onde tem... A gente pede até, faz um apelo para que ninguém acenda nenhum tipo de luz na plateia, porque a gente depende muito da caixa preta, né? Então tem uma cena bastante impactante, que é de foto, que as pessoas aparecem em vários lugares do palco ali, num efeito meio mágico para a plateia. Depois emenda uma música, que emenda num texto, que emenda em outra música, que emenda e vai, assim, durante o modo. E o que você faz, Thaís? O elenco todo... Todo mundo faz tudo. Faz tudo. O elenco todo faz tudo. São 35 pessoas hoje. Esse ano, acho que o elenco tem 38 alunos, e aí a gente sempre chama alguns cantores e músicos convidados, profissionais. Mais de 40 pessoas no palco. São 42, mas... É, é um elenco grande. Tá, mas o que é esse tudo? Me fala alguma coisa desse tudo. Que tudo é esse? Por exemplo, o que você faz? Eu tenho um outro pedacinho que eu canto solo, mas no geral... Você canta muito bem. Ah, obrigada. Era um karaokê, dando show. Ela foi uma das vozes entre os alunos que surgiram esse ano. Porque a gente chama os profissionais, mas a gente gosta sempre de abrir portas para novos alunos que aparecem ali com uma voz bacana. A Thaís é uma delas. A Mariana Merenda, uma outra cantora ali. Agora, eu me lembro que eu assisti o Noturno, nossa, eu não sei quanto tempo faz. Muito tempo. 15 anos, alguma coisa assim. Eu tava lá. Eu lembro de você. Eu lembro de você. Eu devia estar cantando naquela cena que tem um cara pendurado na cruz. Talvez eu te vejo. Eu me lembro que era uma coisa muito energética. Sim. Forte, muito. As coreografias, a música é muito cantada, muito executada. Tem uma energia assim. Eles cobram sempre a coisa do lado quente com o lado frio. Eles querem sempre que o cara aqui tá assistindo, imagina. Meu, esse cara é um louco de tá fazendo uma coisa dessa. Ele vai dar com a cara na parede, sai correndo no escuro e tem que se movimentar muito no escuro. É uma peça que você tem que tomar bastante cuidado. Eu percebi, vamos aí vendo um outro espetáculo dirigido pelo Deto Montenegro. Ficou num clube, no Ciro do Banês, naqueles festivais interclubs, não sei o quê. Que era um outro espetáculo, não era o Noturno, mas que tinha essa mesma energia. Sim. Tinha essa mesma... Isso é uma característica sempre pedida no trabalho dos menestrais. Assim, no geral, eles sempre gostam da coisa do... A plateia sentia aquele... Isso se chama o bafo de alegria, né? Eles gostam de... Uma luz impactante. A luz é sempre impactante. É sempre uma coisa... Principalmente o fato de não serem sempre profissionais. Ou gente que necessariamente vai seguir na área artística, né? Nas turmas do Noturno, de todas as outras peças, você vê dentistas, donas de casa, estudantes. Eu sou um exemplo aqui. Eu trabalho na área comercial. Então, agora pra você. Que vem de uma outra área que não tá habituada com as regras do teatro, com as exigências do teatro. O Noturno, assim como os outros espetáculos. O teatro, no modo geral, tem um compromisso de exigência, de disciplina, de rigidez. Que quem tá assistindo não percebe. Isso é o legal. É como a bailarina aqui, né? Que faz aquela coisa, ela tá se esbudegando toda. Mas o público, né? Como é que você encarou isso? Eu acho que o diretor, o Deto, uma coisa que ele pede desde o início pra turma, que quer participar, é o comprometimento toda segunda-feira. Porque a gente ensaia, né? Durante meses, uma vez por semana, que é toda segunda. E o espetáculo... Acontece às segundas também. Acontece às segundas-feiras, né? Estamos todas às segundas, às nove, no Teatro Augusta. Então, toda segunda, a gente tem esse compromisso. E antes do espetáculo era o ensaio. E eu acho que quem tá ali é porque tá motivado. Tá afim, né? Tá afim. Quer fazer. Quer fazer. Ticou 15 anos esperando, agora quer entrar. Então, eu acho que pra ele que dirige é tranquilo. Porque quem tá ali tá muito afim. Então, basta você se doar, fazer compaixão, com vontade, que sai uma coisa linda. E tem essa coisa, vamos dizer, é um trabalho coletivo, né? É um trabalho coletivo. Essa coisa da coletividade, de você estar junto. O teu movimento tem que estar coordenado com aquele... E uma coisa que eles pregam muito para o grupo é o junto. O junto. Não tem um destaque, a peça não é você. Não tem um protagonista. Não tem um protagonista. Não, né? A plateia, às vezes, elege alguns, assim, né? Que eles ficam mais... Preferências pessoais. Mas nunca há um protagonista. É o grupo todo, é o junto mesmo. Legal. Então, umas fotos aí, vamos botar umas fotos. Vocês estão fazendo segundas-feiras no Augusta? Isso. No Chatro Augusta. No Augusta, claro. Isso, 943. 943. Tem mais duas segundas-feiras só, né? Isso, dia 21. E agora já inicia-se o processo de testes para a turma que vai montar em 2017. A gente faz teste agora domingo e segunda. Essa é uma foto ensaiada ou é uma cena? Essa é uma cena chamada o taxímetro, em que o grupo simula uma situação em que eles estão no trânsito. Então, esse seria um momento em que o cara dá uma freada brusca no carro. Aquele susto da cidade grande. É, tenta se proteger. Está todo mundo meio que agindo como se estivesse com a mão no volante. Isso. O que mais? Aí, nossa, olha. Isso é uma das... É, essa é o que eu digo, eu chamo a foto inicial. Essa é a foto inicial. Tem uma hora que aparece uma pessoa no palco, apaga, rola uma troca. Ah, eu lembro disso. É assustador esse negócio. De repente aparece todo esse povo. É. E é muito bastante. Ninguém espera que vão aparecer, de repente, 40 pessoas. Dá aquele escuro do começo de peça. Acende a luz, tem uma pessoa. Apaga a luz. Acende de novo, tem 40. É, e apaga, de repente, não tem mais ninguém de novo. Magia. Não, na estreia foi demais, porque a gente ensaia. E silenciosamente. Sim. Sim, e a gente ensaia, ensaia, ensaia tanto. E aí, quando você faz de verdade para valer, o grito do pessoal, você toma até um susto para a gente que está fazendo, porque a gente ensaia em silêncio. Mais fotos. Exatamente. Mais fotos. Essa é mais uma foto do taxímetro. Do taxímetro também. Mais outra foto. Deixa eu ver o que eles mandaram aí. Vamos ver o que tem aí. Tem mais? Opa! Essa também, acho que é foto inicial. Foto inicial também. Essa é uma cena de humor. Essa é uma cena de humor chamada chique, né? Chique. Chique, né? Que o cara leva a mulher, eles já estão numa crise existencial ali de relacionamento, e ele tenta melhorar a coisa levando ela para um lugar super chique. Ele fala, eu cansei do bexiga. É. E aí ele leva ela. Inclusive, você sempre faz participação. Às vezes eu faço uma participação como garçom. Ah, você entra como garçom. Entra como garçom ali. Essa é uma cena chamada, é o que eu te disse, é a música do Prince, uma música chamada The Cross, que é um momento meio de, que mostra o momento de ligação com um ser superior, e que a gente canta uma música com uma ligação mais espiritual, religiosa, assim. E aí tem um coro muito bonito que as pessoas cantam. É uma música ao vivo. Sim. Uma banda. Esse ano a gente não está com banda, a gente já fez com banda completa, mas a gente está com o Ian Montenegro no piano, que também faz a direção musical comigo. O Ian também é... É filho do Deto. Filho do Deto. Filho do Deto Montenegro, é. É um clã Montenegro. É. E aí tem os cantores convidados desse ano, que é a Graça Cunha, o Eric Tanaka e a Sibeli Espanhol. E às vezes a gente faz coisas ao vivo e em algumas a gente usa playback e canta ao vivo, né? Acho que a gente tem um teaserzinho aí também. Dá para mostrar o teaserzinho do Noturno. Segunda-feira, às 21 horas, é? Isso. No Augusto, às 21 horas só. Tem agora dia 21 e dia 28, são as duas últimas apresentações. Cadê o teaser? Cadê o teaser? O teaser ainda está dizendo 22. Você também é? O tempo vai passando. Deve ter muitos teasers aqui na internet. Deve ter muitos teasers por aí. Deve ter o de 10, o de 15, o de 15. Então, às segundas-feiras, às 9 da noite, Teatro Augusta, mais duas segundas-feiras só. A próxima e a outra. E aí, quem quiser informações sobre os testes para o próximo Noturno... Sinodosmenestrantes.com.br Pode entrar ali no site. Não só para o Noturno. O Noturno é a única peça que exige um teste por causa principalmente dessa parte da música. Mas qualquer pessoa está apta a fazer. Às vezes a pessoa não canta tão bem, mas tem um tipo que pode ser legal para as peças de corpo e tudo mais. Então, não se intimide pelo fato de não ser cantor, não se considerar um cantor. Sim, eu garanto. Esperei 15 anos de bobeira. E para todas as outras peças é só entrar lá no site, se informar e se inscrever. A Thaís mandou hoje uma coisa muito curiosa. Um VPzinho aí, que é um negócio. O manequim... Challenge. Desafio do manequim. É o viral do momento. É o viral do momento. Na última segunda, a casa estava hiperlotada. O Eric Tanaka, que é um dos cantores, ele falou... Ah, vamos fazer um... Pode pôr aí, enquanto a gente vai falar. Manequim Challenge. Aí, armou rapidinho ali e fez. E é incrível, que até a plateia participou. Foi muito bom. Foi muito legal, porque a plateia entrou na brincadeira. É. Todo mundo participou. É uma surpresa, no final, quando aparece a plateia. É demais, né? É, é demais. Você vê aí todo mundo na coxia. Isso foi antes de iniciar o espetáculo. Agora vai pra plateia, né? É. A banda... Olha que ótimo. Olha que legal. Demais. A plateia embarcou legal. Tinha gente chegando ainda, até o pessoal em pé ali. Estava chegando. Muito legal. Ah, que ótimo. Vamos fazer um desafio challenge aqui, nós. Pronto, está bom. Desafio aceito. O programa acabou. Nós temos o reprise de sábado para domingo. Uma da manhã. Aproveita a cidade de São Paulo. E no turno, segundas-feiras, 21h, Teatro Augusta. Próxima segunda-feira e a outra. E aí acabou. A gente vai encerrar com um vídeo. Acho que é uma participação que o Oswaldo Montenegro fez numa edição. Pode ter sido. Quando ele está em São Paulo, ele sempre aparece. Algum ano aí do passado. Ele sempre aparece. Até semana que vem. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.